Preciso fazer uma música que expresse minha gratidão por ter me tornado pai, que era meu grande sonho e que se tornou real. Uma música que também sirva de inspiração para outras pessoas, para que elas também possam acreditar em seus sonhos, que eles podem também se tornar real como o meu se tornou. Eu poderia começar com a frase de Jesus agradecendo a Deus e dizer que nada vem a mim sem a permissão de Deus ou da minha consciência que é Deus? Deus me atendido porque nada vem a mim sem a tua permissão. E o quanto é importante conservar a gratidão para se manter numa condição de espírito elevada? Eu te peço nada além de um coração agradecido, porque no chão que tem louvor, todo fruto vingará. E que não importa como eu chamo essa força, que responde minhas preces. Eu poderia citar o versículo 7 do capítulo 45 de Isaías, na Bíblia, que diz que tudo vem dessa mesma força. O sucesso e o fracasso sempre vem da mesma origem. Se eu não tinha o que eu queria, é porque me faltou fé. Eu poderia encerrar dizendo que reconheço a divindade em mim, e por isso sinto que posso ter e ser tudo o que eu quiser. Agora que eu me lembro de onde eu vi e quem eu sou, sei que tu estás comigo, e posso ter o que eu quiser. Eu posso ter e ser tudo o que eu quiser. Eu posso ter e ser tudo o que eu quiser.